Você sabe que a música, eu acho que em qualquer âmbito, até pra vocês que são atores também, requer um investimento, requer todo um preparo ali por trás. Com certeza. Então assim, eu tô num projeto novo, vou até falar aqui pra dar esse spoiler, que é lançar e fazer todo um remodelamento da minha carreira. Agora oficialmente as coisas irão acontecer. Por quê? Agora a gente vai passar a tirar aqueles projetos que estavam guardados lá atrás e botar todos eles em prática. Que é desde a preparação de novas músicas autorais, de lançamentos, aí vai vir feat. Então tudo isso requer um investimento. Aí requer empresário, requer dinheiro. Então assim, quando já tem o dinheiro ali por trás, é muito mais fácil as coisas acontecerem. Quando nós, que por exemplo, eu sou hoje um artista independente. Então eu sou dono da minha carreira, eu cuido da minha carreira com a ajuda do meu produtor, que é o Clube, que é o meu esposo. Então eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Que inclusive, a gente, digamos, falar de preconceito na música, né? O cenário do sertanejo, ele é muito, digamos assim, como é que você fala? Muito fechado, machista, vai das duplas sertanejas. Eu ia acabar perguntando sobre isso. Podemos falar. Nunca falei em mídia nenhuma sobre isso. É, eu queria saber se o cenário... Porque assim, antigamente, eu acho que aquele sertanejo, aquela coisa pesada, né? Tipo, aquela coisa que era sertanejo raiz, vamos dizer assim, era muito disso, né? De roça, tipo, etc. Ainda tem hoje esse preconceito com essa mudança toda do sertanejo? Vou te falar. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Em questão do preconceito, no modo geral. Mas, ainda existe, infelizmente ainda existe. Por exemplo, às vezes, eu, graças a Deus, na minha carreira esse tempo todo, eu nunca sofri um preconceito direto. Tipo, pô, Jonathan, sai daqui que você é um viarrador. Não, graças a Deus, não. Porque quem consome o meu trabalho, quem gosta do Jonathan, sabe que eu sou um artista que por trás tem uma vida pessoal que não difere a ninguém. Não vai mudar nada na vida da pessoa. Eu não preciso estar falando também muito da minha vida pessoal. Sempre fui muito discreto em relação a isso. Até porque o Cleober também tem filhos e adolescentes. Então, a gente sempre procurou ter uma descrição muito grande. Só que as pessoas amam o Cleober. O Cleober, eu costumo falar o seguinte. A gente é uma dupla sertaneja. Só que eu canto e ele tá lá nas bastidoras fazendo tudo acontecer. Então, assim, a galera que me conhece de verdade, que sabe da minha história, eles admiro muito mais o Jonathan por essa postura que eu conduzo, né? Desde o comecinho. A postura dele e a postura como eu levo na minha parte artística. Tô ali no palco, eu sou o Jonathan Minhox. Só que nas bastidoras eu sou o Jonathan, Jonathan William. Aham. Mas e você... Tipo, beleza. As pessoas aceitam bastante. E você? Você é, tipo... Realizado não é a palavra, mas assim, você... Você se sente confortável com isso? Ou você mudaria um pouquinho? Tipo, ah, não sei. Talvez eu divulgasse menos ou mais, sabe? Minha pessoal... Eu vou te falar, profissional, como é que... No começo da carreira, eu tinha meio que... Como que as pessoas iam entender isso, né? Eu tinha esse medo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vou fazendo o que meu coração manda. Sendo eu, de verdade. Quando a gente chama muito a gente, mostra essa autenticidade, as pessoas se identificam muito mais com a gente. Então, qual é a minha meta? É levar amor através da música, levar entretenimento e carinho. Então, essa é a minha missão. Talvez até aqui na Terra mesmo. Então, é claro, sempre tratando o outro com muito respeito, sempre tendo uma postura muito adequada em todos os ambientes, respeitando as crianças, respeitando as pessoas mais velhas que têm outra mentalidade. Então, assim, eu gosto de ser respeitado e de respeitar sempre muito o próximo. Então, isso sou eu. Top. Top. Top.